Salve galera, João Paulo na área, canal Perde para o UFC Nem fica com isso Hoje o desafio é o seguinte, vou ter que dominar no peito E me andar de primeira para o gol Se alguém empurrar eu vou quebrar o outro canal Bater de primeira para o gol e é isso aí Inscreve o nosso canal e mete o chute Nesse like! Salve galera, o rei aqui na área Vamos fazer o gol Que golaço Fala galera, eu sou o formigo, acabei de sair da terra Vai! Tu também Nossa! Resolou! Volta para a terra, rapaz! Entendi que evolui! Fala galera! O que eu vou fazer o caroço? Espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, espera aí Espera aí, espera aí Espera aí, espera aí Dá uma doleira Vai lá no aranha Vai lá no aranha Aranha, aranha Aranha Não sei! Cara, se fosse eu já tinha ninjado na... Nossa, eu tava todo cagado, velho Aranha, aranha, ele pegou o goleiro Vai, vai, vai Goleiro aranha Vai, já foi, já Vai lá aranha Vai aranha Vai lá, tem que gravar Vai lá, tem que gravar Vai, tem que gravar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Eu acredito Dar um golaço lá pra vocês, beleza? Queria mandar um salve aí pra... Simon e Salatiel Salatiel, tô esperando a tua camiseta, beleza? É nóis Lindo nóis Pior que o meu Isolou! Nossa Vai ter um desimpathe, né? Deixa eu ir, deixa eu ir E morreu Não morreu Ai, não Hahaha Hahaha Abre ele da... Galera, que eu te lápis eu vou lá Vai ganhar Hahaha Parece um gato, né? Mas go short Que fácil lá na frente Bactéria de novo, agora eu vou tentar acessar, né? Tá muito perto Hahaha Aqui é o cachorro, eu vou fazer o que eu vou fazer É o dois toque? Não, é no peito No peito e bate, sem deixar cair É o guetourenho Vai o garonho Golaço 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 Uoooooooo Passo Que isso, hein? Tem condições para o gorenho Hahaha Chega aí, Dudu, mostra aí Fica de lado aí, ó, porquinho Sua situação Vai, formiga Vai, formiga Formiga é igual a de terra, galera Vai lá, cê Acabei de sair do meu ninho Canear o CR7 e eu vou fazer o gol Opa, mais alto Aaaaaaah Olha o Rio de Ninho que eu tenho acessado aí O cara tá ensopado de lama Galera, só o Thomas ganhou Mas o negócio é o seguinte Como eles são convidados É só nós que vai pagar castigo Beleza, galera? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto